E aí pessoal, como é que vai vocês? Tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Vamos dar início aí a nossa aula, tá? Os conteúdos aí, o conteúdo da apostila 2, no nosso caso aí, com o segundo ano, trabalhando com a apostila 6, né? Uma aula aí complementar com relação ao SP, tá bom? Então, o conceito que vai ser abordado é o conceito de geometria de posição, tá? O que é essa geometria de posição? A geometria de posição, ela é a geometria base, certo? Para que nós possamos desenvolver outras geometrias, principalmente a espacial, né? É através dela, onde nós conseguimos ter essa resolução 3D, por exemplo. Olha só, a nossa apostila aí traz a geometria de posição, traz um desenho aqui, né? Um filme, né? Representativo, quando surgiu o filme lá, telas em 3D, são terceira dimensão, né? A ideia de ser 3D é porque tem comprimento, largura e altura, ok? Esse é o conceito principal de ser de posição, beleza? Então, vamos dar continuidade aí. Noções primitivas, ou seja, os conceitos primórdios aí, seria aonde vamos começar a traçar essa geometria. Então, geometria, geo, né? O todo, metria, medida, medida de espaço, né? Então, a gente inicia-se com, primeiramente, um ponto, né? O que que vem a ser um ponto no espaço? Então, claro, os conceitos primórdios é o seguinte. Então, pensa assim, para você fazer uma reta, é a necessidade de ter um ponto. Quando você coloca uma caneta, um lápis, um giz, numa superfície plana, você toca, primeiramente, o ponto e depois você começa a arrastar. Então, olha só, noções primitivas. Então, nós vamos estudar o que que vem a ser um ponto, uma reta, o plano e o espaço. Então, com base nisso, a gente vai lá. Não tem dimensão, ele é adimensional. Então, igual, por exemplo, em biologia, eu tenho assexuada, em matemática seria adimensional, sozinho. E é indicado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, como estamos vendo aqui. Feito isso, passando para a reta. Então, olha só, eu ponho um ponto, o simbolismo dele é letra maiúscula, né? Depois do ponto, eu vou traçar uma reta, tá? A partir do momento que eu traço essa reta, note o que que é uma definição de uma reta. Reta é a somativa de infinitos pontos, tá? Então, infinitos pontos aqui é a junção de várias retas. Eu sempre dou exemplo assim. Quando você estava no primário, você ia começar a escrever o seu nome. A professora colocava vários pontos e você tinha que ligar esses pontos. Quando você ligava esses pontos, automaticamente você desenvolvia aí o seu nome, a sua letra, etc. Beleza? Plano. Então, lendo a definição aqui, né? Desculpa. Primeiramente, tem apenas comprimento, ele é unidimensional e é limitado em ambos os sentidos. E é indicado pela letra minúscula do alfabeto. Então, pensa assim. Ponto, letra maiúscula. Reta, letra, minúscula. Uma curiosidade. O que que é essa dimensão? Ele é unidimensional, tem um único sentido. Em física, quando a gente vai estudar a dilatação de objetos, nós estudamos as dimensões que ele é comprimento, largura e altura. Então, seria linear, superficial e volumétrica. É origem também do conceito de geometria. Beleza? Plano. Como o próprio nome diz, plano. É a superfície onde você vai trabalhar, onde você vai escrever, tá? Onde você vai desenhar, onde você vai fazer seus cálculos aí. Beleza? Então, o plano, como nós estamos simbolizando aqui, ele é bidimensional e é limitado em todas as direções. É indicado por uma letra grega, nesse caso, uma letra minúscula. Então, pode ser alfa, beta, gamba. Pensa assim. Imagine um avião passando sobre um campo de futebol. Então, o campo de futebol é o meu plano, aquela superfície delimitada, superfície com zona periférica, tá? E o avião, ele sobrevoa esse plano, tá? É bidimensional, né? Então, possui comprimento e largura, né? Em todas as dimensões e é indicado por uma letra grega também, minúscula. Ok? Muito bem. Bom, então agora a gente começa a esboçar algumas aplicações práticas aí. Então, por exemplo, normalmente a representação do modelo de um plano é feita utilizando um paralelogramo. Então, o que é um paralelogramo? São linhas paralelas equidistantes. Linhas paralelas equidistantes são linhas paralelas, que nunca vão se encontrar. Por exemplo, imagine o batente da lousa, a parte superior e a parte inferior. Nesse caso, se você estiver assistindo pelo seu computador, imagine a parte de cima do computador e a parte de baixo, tá? Então, são linhas que jamais vão se encontrar. Isso é coincidência equidistante, ok? E, nesse caso, estava plano aqui, tá? É um retângulo da sua perspectiva. Entretanto, o contrário dessa representação do plano não tem fronteiras. Muito bem. Ou seja, por que não tem fronteiras? Fronteiras. Essa pontinha dessa seta, essa flecha, é o simbolismo que essa reta vai para o mais infinito e essa reta vai para o mais infinito positivo e negativo. Então, significa que uma reta não tem fim. Ela é uma parte que nós seccionamos, nós cortamos essa parte. Após a gente ter cortado essa parte, nós conseguimos fazer os estudos que a gente deseja. Então, repare que aqui sai fora do plano, tá vendo? Eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Sai fora do plano, nós delimitamos aqui. Beleza? Bom, esse plano estava deitado, né? E agora eu vou levantar esse plano. Quando o professor levantar esse plano, eu tenho essa projeção também no eixo vertical. Bom, plano horizontal, plano vertical e o plano diagonal é o eixo Z, ok? Então, por isso que nós temos aí computadores, nós temos jogos e televisão 3D, que é a terceira dimensão. Eixo X, eixo Y e o eixo Z. Ok? Qualquer figura no subconjunto do espaço, seja plana ou seja espacial. Então, vamos entender. Aqui tudo envolve um par ordenado. Então, o que é uma figura plana? Essa figura plana é quando ela não tem uma terceira dimensão. Ela não tem profundidade, digamos assim. No início da unidade, tem um desenho de uma mão biônica que essa mão está saindo de dentro da tela, que é a terceira dimensão. Na superfície plana isso acontece. Beleza? Então, aqui eu tenho uma circunferência plana. Repare que aqui eu já tenho um cilindro, que ele veio de uma base plana. Então, todo cilindro é proveniente da base de um círculo, ok? Aqui eu tenho uma pirâmide. Lembrando que pirâmide é todo corpo que termina num único ponto. Esse ponto está conhecido como vértice, ok? Então, nesse caso, eu tenho uma pirâmide de base quadrangular, quadrática, retângulo, triângulo e assim por diante. Um, dois, três, quatro, cinco. Nesse aqui eu tenho um prisma, prisma de base pentagonal. Uma curiosidade, qual é a diferença entre prisma e pirâmide? Simples. Prisma, a parte de baixo, seja a base inferior, é igual a base superior, tá? E pirâmide significa que todos os lados, ou seja, toda a sua aresta, termina num único ponto. Essa é a diferença, ok? Como a reta e os planos são conjuntos de pontos, nós temos aí alguns exemplos. Então, vamos lá. Ponto e reta. Então, eu tenho, primeiramente, uma reta na parte inferior, uma reta R, e acima dessa reta R eu tenho um ponto B aqui, qualquer, tá? Depois, ponto e plano. Então, eu tenho, de novo, um plano, que é a parte de baixo, aqui onde eu vou trabalhar, e em cima eu tenho pontos. Pra facilitar a sua compreensão, você pode imaginar que nós estamos trabalhando aí com bolinhas de gude. Então, imagina bolinhas de gude, eu pego um monte de bolinhas de gude e jogo sobre esse plano. Quando eu jogar sobre esse plano, vão estar todas esparramadas aqui. Então, o ponto P pertence ao plano P, né? P pertence ao ponto P. E assim por diante, reta e plano. Então, note que tem uma ordem, né, pessoal? Primeiramente, eu tenho ponto. Depois do ponto, eu posso ter vários pontos. Então, uma reta, ponto. A partir dessa reta, eu formo a ligação de pontos, me dá um plano. A partir desse plano, eu tenho uma nova reta que está cortando esse outro plano aqui. Beleza? Muito bem. Aí, depois eu tenho algumas demonstrações da nossa aula e tal. Bom, dizemos também que pontos pertencentes a uma reta são colineares. Muito importante isso aqui, ó. O que é colinear, tá? Colinear. São corpos que estão alinhados, tá? Colinear. Então, imagine bolinhas de gude. Você joga essas bolinhas de gude e elas param todas alinhadas. Todas que eu joguei. Ou seja, a bolinha A, a bolinha C e a bolinha D. Então, essas três bolinhas são colineares, tá? Já as bolinhas B e E não são porque não estão alinhadas, tá? Colinear, linha. O ponto A, C e D são colineares. Ou seja, o ponto A, B e C. A, B e C não são colineares. Por quê? Porque o ponto B está fora, tá bom? Proposições primitivas. Então, nós vamos estudar agora os conceitos de postulado, tá? Quem que vem a ser os seus postulados aí e as suas demarcações, então. Bom, então vamos lá. Agora que você já conhece os entre primitivos, vamos estabelecer um conjunto de regras básicas para eles. Essas regras são os postulados, né? Ou axiomas. Então, postulados e axiomas são o mesmo significado. Proposições aceitas como verdadeiras sem demonstração. Os teoremas são proposições que necessitam de uma demonstração. Então, olha que interessante. Quando eu tenho um teorema, lembra, teorema vem de teoria. Ele deve ser provado, tá? Eu tenho que comprovar isso. Um axioma, não. Um axioma, um postulado, não. Então, note. Os postulados escolhidos devem ser o mesmo tempo consistentes. Ou seja, não podem gerar contradições. Insuficientes. Observe os primeiros postulados e que precisamos para evidenciar as características dos pontos. Retas e assim por diante. Então, primeiro postulado. Então, postulado não há necessidade de ter comprovação. Mas eu preciso de um postulado para eu ter um teorema comprovado. Essa é a ideia. Existem pontos que pertencem a uma reta qualquer do espaço, outros que não pertencem a ela. Verdade. Como é que você vai comprovar isso? Você tem que deduzir que eu tenho pontos que pertencem ao espaço. Aqui. Esses pontos que pertencem a uma reta que faz parte do espaço e outros pontos não. Que é o exemplo de colineiro ou não. Dois pontos do espaço passam em uma única reta. Realmente. Dois pontos estão passando em uma única reta aqui. Postulado 3. Por dois pontos do espaço, passa uma única reta. Então, comprovamos aqui. Existem pontos que pertencem a um plano qualquer do espaço, outros que não pertencem a ele. Que é esse caso aqui. Eu posso imaginar assim. Eu posso colocar. Imagine esse desenho aqui. Aqui eu tenho um plano, certo? E eu pego dois pontos e eu coloco nesse plano. Mas eu posso pôr dois fora. Só que a curiosidade é a seguinte. Eu posso ter um plano que está na dimensão 1 e outro na dimensão 2. Ele pode não pertencer ao plano alfa, mas pode pertencer ao plano beta. Vou facilitar a explicação. Imagine você num prédio ou num sobrado. Alguém está no andar de baixo. Então, por exemplo, sua mãe está no andar de baixo. Sua mãe está no térreo. Você está no primeiro andar. Sua mãe pertence ao plano alfa, que é o térreo. E você pertence ao plano beta, que é o primeiro andar. Tudo bem? Essa curiosidade aí é muito interessante, muito importante. Postulado é uma reta que tem dois de seus pontos e é um único plano no eixo. Também está explicando. Agora o teorema. O teorema tem que ter uma demonstração e uma comprovação. Existe um único plano que contém uma reta e um ponto não pertencente a ela. Então, por exemplo, eu venho aqui, traço um plano. Sempre tem que ter um plano. Por que tem que ter um plano sempre? Se eu não tiver um plano, eu não posso ter um estudo geométrico. Então, eu vou melhorar. Se eu quiser demonstrar, escrever alguma coisa, eu tenho que escrever em alguma coisa. Ou seja, num papel, num pedaço de jornal, no chão, na lousa. Eu tenho que ter um plano para estudar, entendeu? Para escrever. Essa figura ilustrada, eu enunciado o seguinte teorema. Vamos considerar uma reta R de dois segmentos, que chamamos de B e C e um ponto A que não pertence à reta R. Então, está aqui, eu tenho uma reta R, lembrando que reta é letra minúscula, pontos, letra maiúscula, e esse ponto A está fora dessa reta. Então, vamos ver o que vai acontecer em alguns segmentos. Bom, outro modelo. Existe um único plano que contém duas retas concorrentes. Então, vamos entender. Reta. Reta é a junção de vários pontos. A reta é simbolizada por uma letra minúscula. Se eu tenho retas concorrentes, significa que elas se cruzam num único ponto. Vou dar um exemplo mais fácil. Imagine que você tem uma loja de sapato. Alguém vai lá e monta uma loja de sapato também. Essa pessoa é seu concorrente. Seu concorrente por quê? Porque vocês trabalham no mesmo ramo, estão praticando o mesmo assunto. Certo? Então, precisam de retas concorrentes. Então, as retas concorrentes estão no mesmo plano e elas se cruzam num único ponto, no mesmo ponto. Ok? Muito bem. Algumas exercícios depois aqui, para a gente resolver. E a gente esboçar aí, tá? Algumas demonstrações. Vou fazer esse primeiro aqui com vocês. Esse verdadeiro ou falso aqui é só para a gente interagir nos exercícios. Assinado verdadeiro ou falso. Dois pontos do espaço são sempre colineares? Olha, dois pontos do espaço sempre são colineares? Sim. Já vão entender. O que é colinear? Estar alinhado. Então, eu coloco um ponto aqui e um ponto aqui. Se eu ligar esses dois pontos, eu tenho uma reta. Ah, professor, mas se eu mudar de posição? Mudei. Pronto. Um ponto A, um ponto B. Se eu ligar esses dois pontos? Reta. Mudei de posição. Liguei os dois pontos? Reta. Então, entenda. Na nossa cabeça, é muito comum a gente imaginar uma única posição. Mas, pode ter outras posições. Por isso que diz, dois pontos do espaço sempre são colineares. Isso é verdade. Dois pontos do espaço, passa um único plano. Falso. De novo. Imagina que eu tenho um ponto aqui e um ponto aqui. Eu tenho uma reta. Eu posso ter um plano que passa na parte de cima ou ter um plano que passa na parte de baixo. Ou um plano que secciona os dois ao meio. E assim por diante. Planos são infinitas retas que podem passar por ele ou não. Por dez pontos do espaço, passa um único plano? Falso. Primeira coisa. Quando você fala dez pontos do espaço, eu não sei onde vai cair. De novo, volto para a história da bolinha de gude. Eu pego uma bolinha de gude e eu jogo essa bolinha no chão. Quando eu jogo essa bolinha no chão, ela pode parar em qualquer lugar que eu não sei qual é. Entendeu? Então, eu não sei qual é a posição. Então, por esta razão, eu não sei qual é o plano. Beleza? Um triângulo está sempre contido em um único plano? Verdade. Eu pego um triângulo. Triângulo. Eu não estou falando em pirâmide. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. O triângulo é apenas os três pontos ligados. Então, se eu pegar esses três pontos e eu colocar esses pontos sobre um plano, realmente ele vai estar sobre um plano. Primeira coisa. Eu não consigo desenhar um triângulo se eu não tiver um único plano. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Beleza? Se um ponto P pertence à reta R e ao plano alfa, então R está contido em alfa? Então, se o ponto P pertence à reta R, então eu pego uma reta e coloco um ponto no meio, na reta R. E ao plano alfa, então a reta R está contida em alfa? Não necessariamente. Você imagina que eu posso ter um plano aqui e uma reta em pé, perpendicular. Então, esse ponto P está sendo exatamente onde toca a reta com o plano. Então, realmente envolve bastante raciocínio demonstrativo. A gente precisa imaginar bastante sobre isso daí. Beleza? Ó, eu vou fazer a 5 aqui, que eu acho muito interessante esse exercício. A 5 é muito curioso. Exercício 5 aí. Vamos lá. Aí já dá para explicar bastante coisa. Observe o cubo na figura abaixo, analise as afirmações a seguir e marque para as verdadeiras e F para as falsas. Então, eu tenho um cubo. O cubo nada mais é do que a projeção de vários quadrados. Então, o ponto D pertence ao plano A, E, H. Então, vamos ver. Primeira coisa, cubo é a junção de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 quadrados. Característica do quadrado, tem os 4 lados iguais. Então, não se esqueça. Terceira dimensão, porque tem comprimento, tem largura e tem altura, profundidade. Então, eu tenho A, B, C, D, E, F, G, H. E agora, eu vou estudar isso aqui. O ponto D, lá no fundo, pertence ao plano A, E, H. Então, vamos ver. A, E, H. Pertence? Pertence a essa face aqui. O ponto D pertence a essa face que ela é responsável para o plano H, D. Próximo. O ponto F, identificou F, pertence ao plano G, H, E. Vai lá. G, H, E. Pertence? Pertence. A parte de cima. Podemos chamar isso aqui de base superior. Ok? O que mais? O centro do cubo pertence ao plano A, D, F. Então, vamos. A, D, E, F. O centro pertence a esse plano? Pertence. Imagine aqui. Aqui tem um triângulo. Um, dois. Liga aqui na diagonal. Tá bom? Que atravessa ao meio aí. Só que eu tenho um problema. Aqui, eu tenho que imaginar que eu estou ligando. Então, de novo. A, D, F, A, D e F. Esse F é uma diagonal que está cruzando ao meio aqui. Beleza? O centro do cubo pertence ao plano B, D, G. Agora é falso. B, D e quem? I, G. Lá do outro lado. Não. Aí vai sair fora. Não vai estar falando aqui porque ele quer saber o centro do cubo. Existe um plano que passa pelos pontos A, B, F e H? Claro que não. Fez um zigue-zague, né? Então, é lógico que não vai ter. Beleza? Então, são alguns esboços aí muito importantes. Vamos lá. Posições relativas das retas. Então, vamos tentar entender as posições relativas aí. Vai voltar de novo a tua postilha, eu vou falar em coplanar, né? Na próxima página, página 11. Vamos tentar entender os exercícios aí. Primeiro. Quando eu falar em posições relativas, dá uma olhada aí. Essa imagem, ela tem ideia de movimento. Você olha nessa imagem, dá a impressão que ela se movimenta, né? Na realidade, não. Se você for analisar bem, de forma cautelosa, eu tenho apenas retas, tá vendo? Retas. Apenas retas. E essa reta dá a ideia de movimento por causa da posição relativa dela. Comprovando o nosso enunciado. Posições relativas das retas. Então, parece que tem curta, né? Movimento, mas são todos esboços aí feitos com reta. Muito bem. Vamos lá. Primeiro. Qual é o número máximo de pontos da intersecção de uma reta? Tá? Vamos tentar entender aí. Nesse caso, eu tenho... Eu tenho aqui uma reta... Um plano, certo? Esse plano possui duas retas, ó. Então, o plano tá em rosinha aqui, né? Eu tenho reta R, reta S, no ponto A. Duas retas são concorrentes, igual a gente tinha visto agora há pouco lá, são concorrentes, quando tem somente um ponto em comum, ponto A. Com duas retas concorrentes, determina um único plano. Coplanar. Coplanar. Estão no mesmo plano aí. Beleza? Não confunda. Colinear com coplanar. Colinear são pontos que estão alinhados, tá? Linear. Linha. Coplanar. São retas que estão no mesmo plano. Imagina aqui dois palitinhos de churrasco, né? Esses dois palitos, eles estão em repouso, estão abandonados em cima desse plano aqui, do plano alfa, ok? Mais um modelo. Duas retas são paralelas quando não tem um ponto em comum, ou seja, não tem ligação. De novo. Essas retas, elas estão no mesmo plano, então elas são coplanares, mas elas são paralelas. Por que são paralelas? Nunca vão se encontrar, ok? Outro modelo aqui agora. Tem outro plano com retas aqui. Duas retas que não tem um ponto em comum, nem determinam um único plano, são reversas. Então, tomar muito cuidado com essa citação aqui, né? Tá? Essa citaçãozinha aí. Ó. Duas retas que não tem ponto em comum, nem determinam um plano, não são denominadas reversas ou não coplanares. É verdade. Essa reta, ela está abandonada sobre o plano alfa. Essa reta, ela atravessa o plano alfa, mas vai para uma outra dimensão superior. Então, e detalhe, não se tocam, por isso são reversas. Tá? Então, um resuminho aí interessante. Concorrente, número de ponto em comum, um. Coplanar? Sim. Paralelas, ponto em comum, nenhum. Coplanar? Sim. Reversas, ponto em comum, nenhum. Coplanar? Não. Como está no desenho acima aí. Olha aqui, ó. De volta de novo a apostila trazer um cubo, né? Lembrando que retas, aqui vai falar sobre retas perpendiculares. Observe o cubo da figura ao lado. As retas RS são concorrentes e formam um ângulo reto. Ou seja, são perpendiculares. Em símbolos, escrevemos. O símbolo de perpendicularismo, pessoal, é essa reta com... Vamos falar assim, é um T de cabeça para baixo. Dando essa ideia de ser perpendicular aqui, ó. Perpendicularismo. Essa ideia aqui, ok? Mais um postulado. Vamos lá. Duas retas têm, no máximo, um ponto em comum. E uma reta em o seu plano. Então, claro, que uma reta vai ter, no máximo, um ponto em comum. Pode ter mais, né? Duas retas têm, no máximo, um ponto em comum. E uma reta e o seu plano. Como é que vai ser? Então, vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Uma reta contida em um plano tem infinitos pontos. E comum com esse plano. Então, vamos traduzir em uma linguagem mais simples. A apostila traz dois pontos. É o ponto A e traz também o ponto B. Mas note que nessa reta pode ter outros infinitos pontos. Podia ter o ponto C, D, H, I, J. Infinitos pontos aí apresentados nessa figura. Beleza? Aqui já tem uma reta que sai fora do plano. Ela sai fora do plano, mas ela toca nesse plano também, perfurando ele. Uma reta que não tem o ponto em comum com a reta é paralela ao plano. Então, vamos traduzir isso aqui. Aqui eu tenho um plano alfa e uma reta T, que ela é uma reta paralela ao plano alfa. Ok? Olha o outro plano aqui, ó. Interessante. Nesse caso, precisamos inserir um novo postulado. Porque agora são planos, ó. Eu tenho um plano deitado e eu tenho um plano que está tocando apenas um único ponto. Fazendo assim, ó. Dois planos que têm um ponto em comum, necessariamente, têm uma reta em comum. Claro. Traduzindo, pessoal. Imagine a tua apostila sendo aberta. Ó. Essa aqui é a tua apostila aberta, o cinzinho. Quando você ergue uma aba da tua apostila, é como se fosse aqui o araminho dela. Então, quando eu tenho dois planos, ó. O plano alfa e o plano beta, o plano pique, seja. Onde eles tocam é exatamente uma nova reta. Olha aqui. Eu tenho a minha apostila assim. Quando eu faço assim com a minha apostila, ó. Eu tenho dois planos, ó. O plano alfa e o plano beta. E aqui no meio eu tenho uma nova reta. Ok? Uma reta perpendicular ao plano. Vocês vão ver aí na aula texto. Retas, posições relativas entre dois planos. Agora já deixou de falar em retas e começamos a falar apenas nos planos. Tudo bem? Bom. Olha, aqui eu tenho um plano para lá outro plano. E aqui também uma cruz. Ou seja, um plano perpendicular a um outro plano também. Bom. O que a gente consegue entender sobre isso? Eu preciso saber o que é ponto, o que é reta, o que é plano. Ok? E a partir do momento que eu tiver essas definições, aí eu já consigo detalhar outras funções analíticas, digamos assim. É... As definições são entre retas e planos e também são entre planos e planos, né? Essas são as definições importantes aí para todos. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, o professor vai pedir para vocês realizarem o exercício da página 14, exercício de aula, tá? 14, exercício da página 15 e o exercício da página 16, ok? Nas próximas aulas a gente vai fazer as outras projeções. Tá bom? Forte abraço aí, galera. Fica com Deus. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Forte abraço. Beijão. Beijão.